Desculpa. Vem cá, por que você quis sair comigo? Se não é divertido pra você, então não tem mais sentido. Essa informação não é relevante para esse passeio. Vamos direto às questões pertinentes. Perdi o quê? Ah, já sei. A gente pode sair e comprar um dicionário pra eu entender o que você tá falando. Parece que escolheram o de errado para dar um passeio. Não se preocupe, doutora K. Eu te protejo. Me sinto bem melhor agora. RP, engrenar! Ataquei! Veja eu frente! Saiam! Doutora! Doutora K. Eu preciso de ajuda. Você tem armas, use-as! Você quer quebra uma elade? Ah! 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 Machado Turbo! Ah! 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 Peraí! Isso é isso? Obrigada. Ah... É não. Um vento que se ficará satisfeito em vê-la novamente, Dra. Kong? Depressa! Teletransporte a gente! Ok. Boa ideia! Ah! 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 Salvamento perfeito! Não, peraí! Não desmorfe! Por que não? Porque eu não estou com meu computador para reenergizar seu morfador. Estamos presos agora. O que vamos fazer? Não pergunta para mim, não faço ideia. Estamos trancados. Fora do sistema. Sem, é mais sete tempativas. Mas como é que eu podia adivinhar que... Ai! 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 Acho que eu torci o tornozelo. Ou você torceu ou não torceu. Achar não adianta muito agora. Olha só, você podia ser mais gentil comigo. Ai!